E aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui na Fazendinha do Peão do Mato. Hoje estamos continuando a nossa viagem até a Fazendinha de Brinquedos São João, onde iremos comprar novas vaquinhas para a nossa fazendinha. Gostaria de pedir a todos vocês, aqueles que ainda não são inscritos aqui no canal, se inscreva e deixe o like, é uma forma de incentivar o nosso trabalho e o canal. É isso aí, Tavi! É isso aí, João Paulo! Estamos chegando aqui na sua fazenda para poder comprar essas vaquinhas suas, meu amigo! Cozina aí, tchau! Vamos descer do caminhãozinho aqui para negociar. E aí, meu amigo João Paulo! Estamos aqui para poder comprar essas vaquinhas suas! Oh, meu amigo, você está joia, né? Então, nós realizamos a venda das nossas vaquinhas lá e estamos precisando de novas. A nossa comitiva está até chegando lá na fazendinha Chapéu do Gato. É, saiu na semana passada. Aí, como a viagem é muito longa, eles estão chegando por lá. Então, nós estamos precisando comprar novas vaquinhas aqui. Aí, nessa semana, a gente começou a fazer a viagem e agora chegamos. Você vai poder vender elas todas para nós? Vou sim, Sr. Daniel! Estava conversando aqui com o Davi. Vou poder vender elas para vocês. Ah, que legal, hein? Olha, você tem uns cavalos quase iguais aos nossos lá. Como é que está a situação deles? Você vai poder vender eles também? Uai, esses cavalos aí já estão à venda há muito tempo. Estava precisando eles de comprador. Não, tranquilo, então. Vamos comprar eles. Eu já vou carregar aqui de uma vez, porque não podemos perder tempo, não. Um abraço aí. Vamos lá. Vou aproveitar, então, pessoal, que o nosso caminhão já está carregado. Vamos embora. Um abraço, então, Sr. João Paulo. Foi muito bom fazer um negócio com o senhor aqui. Beleza? Um abraço aí. Até mais. Vamos embora, pessoal. Então, nós vamos levar esses cavalinhos e essas novas saquinhas para a nossa fazendinha. Vamos embora. É isso aí, pessoal. Então, esse foi o nosso vídeo. Espero que gostem. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!